Então, hoje eu resolvi gravar um vídeo meio jute-jute, eu tava assistindo os vídeos dela agora E aí me dá vontade de gravar esse vídeo, não tem nada a ver com o canal, tipo, não é de maquiagem, não é de cabelo Inclusive eu estou de pijama, descabelada e com, ó, Bepantol embaixo dos olhos, são duas e meia da manhã E eu queria falar sobre a vontade de querer trocar de curso na faculdade, porque é uma coisa que eu tô passando nesse momento Eu tava estudando até agora, são, tipo, duas e meia da manhã e eu tava estudando química analítica, porque eu tenho prova amanhã à tarde Então eu preparei uma xícara de café e fiquei aqui estudando, né, vou me fudendo a prova amanhã, porque é isso que acontece Mas aí, então, como eu tava falando, eu faço engenharia de alimentos e eu tô no terceiro período E eu achava que eu queria engenharia de alimentos, eu achava que eu queria trabalhar com alimentos e tudo mais Só que aí eu comecei a levar vídeos pro YouTube, meu canal é novo Mas é tão legal fazer isso que eu tô fazendo, é tão legal falar com alguém e alguém te escutar Se eu quero experiências com você, é muito legal isso E aí eu meio que me apaixonei por isso, mesmo o meu canal tendo três vídeos, mesmo o meu canal tendo 200 inscritos só Eu me apaixonei por isso, e aí eu resolvi, cara, acho que eu preciso fazer alguma coisa relacionada a isso na faculdade E aí, o que que vem na minha cabeça, assim, de cara? Comunicação social E eu tô falando agora, ele tá dando um medo, sabe? Tipo, mais um medo bom, dar aquele friozinho na barriga Tá dando aquele friozinho na barriga, tipo, ai meu Deus, quero sacar de curso, ai que medo, sacar de curso Mas, cara, é uma decisão difícil de ser tomada, assim, é... Porque você pensa, cara, e se der errado? E se eu chegar lá e descobrir que eu fiz a escolha errada? E se eu não conseguir passar de primeira? E se eu... Agora eu tô no terceiro período da faculdade, então eu já tô um ano e meio da mesma faculdade E tipo, ai, cara, e se eu não passar de primeira? E se eu tiver que perder mais um ano da minha vida? Tipo, estudando? Um negócio que eu não quero? Sei lá, sabe? É difícil, difícil tomar essa decisão E aí, pra você, se você também tá passando por isso, pode ter outros fatores Tipo, pode ser que você tenha 24 anos de idade, talvez você esteja se sentindo velho demais De trocar de faculdade, ou talvez você não tenha 24 anos de idade, talvez você tenha 18 Mas o que a sua mãe vai pensar de você trocar de curso depois de ela ter pago um ano de curso em um caso pra você? Né? Então, assim, complicado isso Mas, é... eu não tinha tomado essa decisão ainda Mas, assim, falar com a câmera, ou com alguém, ou tipo, com você, que eu não conheço Parece que você consegue ser realmente sincero com você Eu te aconselho fazer isso Se você não sabe se você quer realmente trocar de curso Pega o seu celular e se grava falando, assim, pro mundo Sobre essa sua decisão Mas, então, falando aqui Eu acho que o seu caso de curso vai ser uma boa decisão Porque Eu acho que eu vou gostar muito de estudar, falar com essas pessoas Ou sobre edição de vídeo, ou sobre marketing, ou sobre publicidade Talvez você faça história, mas sua grande paixão é matemática Talvez você vai achar mais legal fazer cálculo e derivar e integrar E descobrir uma equação gigante que o computador vai resolver Ou talvez você faça matemática, mas a sua grande paixão seja farmácia Talvez você vá amar desenvolver um medicamento Talvez você vai amar trabalhar numa empresa de cosméticos Ou até mesmo no hospital Porque tem farmacêuticos que trabalham no hospital Então, eu acho que o que a gente pode tirar disso tudo é Mesmo você estando numa faculdade agora Tenta se envolver com algum outro projeto Assim, nada a ver com a sua área fora da faculdade É, voltou o foco Tenta se envolver com alguma coisa Tipo, se você faz matemática, tenta escrever Se você faz farmácia, tenta... Sei lá, tenta ler sobre... Tenta ler sobre... Qual o nome daquele negócio de computador? Tenta ler sobre programação, sabe? Tenta fazer um curso de graça online, de programação Vai que você descobre que a sua grande paixão é programação Ou que a sua grande paixão é escrever Então, eu acho que essa... Esse é o aprendizado que a gente pode tirar disso Eu, gravando vídeos pro YouTube Descobri que eu quero trocar pra comunicação social Então... Tenta achar o que você realmente gosta de fazer Porque é muito difícil você decidir O que você vai fazer pro resto da sua vida Com 18 anos de idade, sabe? É muito difícil você tomar essa decisão Tipo, ah, eu fiz o Enem Eu tenho que escolher duas opções E é isso aí, sabe? Se eu passei, é isso Vou ter que fazer a faculdade até o final Vou ter que trabalhar com isso pro resto da minha vida É muito complicado decidir isso Quando você tem só 18 ou 17 anos Então, mesmo depois de você ter passado Pra sua faculdade Mesmo depois de você estar cursando A sua faculdade Tenta se envolver com alguma coisa Fora da faculdade Que não tenha muito a ver com a sua área Acho que assim Você vai ter certeza Se você realmente fez a escolha certa Ou se não Se você não fez a escolha certa E aí você vai se sentir pronto pra trocar Então... É isso Se eu trocar de curso Eu venho e conto pra vocês Como é que foi Mas eu vou trocar de curso Ai, tenho que fazer o Enem de novo Que saco, né, cara?